Já voltamos novamente Que eu sou o almoço Tenho jeito a improvisar Por sinal vim cheio de fome Moça que tens para me dar Em ti estava a reparar Em ti estava a reparar Não me vou dar a relaxo A cozinha ao observar E vou vos dizer o que eu acho Está a fazer arroz de tomate Na minha terra é arroz de macho Nas cantigas me encaixo Nas cantigas me encaixo Tenho uma ideia tão castiça A soninha cheirava a salsa Minha ideia não é sumiça A minha única coisa que me cheira Simãozinho é a chouriça Para ti tenho uma castiça Para ti tenho uma castiça Já que tocas nesse assunto Eu dou-te a minha chouriça Se merez o teu presunto Que eu já o desejo há muito Contigo não vou ser mau Já que me lançaste a isca Até levas aqui tal-tau-e Eu gostava de provar Daqui já levas tal-tau-e Olha a tua patanisca Mas tens de me dar o bacalhau-e O teu cantor não está mau Vou-te tirar a morrinha Deu-te a patanisca e o bacalhau Mas é bacalhau sem espinha Vou-te tirar a ladainha Que não reme contra a parede Com um cheirinho tão bom Dá-me fome e dá-me sede Deito lá nessa tijela Uma pinguinha no vinho verde Diz que o peixe vem da rede Diz que o peixe vem da rede Há imenso o que se lhe diga Há imenso o que se lhe diga Que eu por sinal estou com fome E queria encher a barriga Vejo a mesa recheada Que não há disto na rua E eu comia eixo a barriga Mas também queria encher a tua A brincadeira continua O povo voltou ao serri Queres-me encher a barriga De pequenina cresci Tenho ali alho para temperar E matar a bicha caente O povo de nós já se ri Que fui buscar esta um nicho Também tem ali uma espiga E eu fui buscar esta um nicho A tua espiga já foi boa Só que agora pegou o bicho Um bom dia a todo mundo E nem queria falar mais É Liliana e Simão Em todas as redes sociais Bravo! 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 Obrigado.